Bom, cultura tem tudo a ver com sexta-feira, né Larissa? Com toda certeza, pra gente relaxar e trazer a opção também pro nosso ouvinte aproveitar o final de semana, né? Que tal, né Fernanda? É isso, nós estamos recebendo aqui o Álvaro Mindoim, da Mindoim Produções, que realiza a turnê Goiás Pop 2024. Chegou chegando, filmando, causando, bom dia! Vai ver o que vai sair daqui depois, isso aqui é muito legal, porque ela tem duas lentes e faz 360. Olha! Dá aquela um de giro legal. E aí, bom dia, tá bom, velho? Eu tô bem, e você? Ele tá o tempo inteiro produzindo, gerando cultura, gerando engajamento, movimentando o cenário goiano cultural, né Álvaro? E aí, isso me traz muita alegria e muito prazer. Com 53 anos de idade, finalmente consegui dar um sentido profissional pra mim, assim, pra retribuir pra sociedade tudo que eu aprendi nessa vida. Coisa boa! Você trabalha com cultura tem quanto tempo? Há mais de 20 anos. Eu sou de São Paulo, né? Eu trabalhei, eu venho do meio corporativo e aí resolvi um belo dia, eu olhei e falei assim, pô, dinheiro não é tudo. Eu preciso encontrar um sentido pra minha vida. E aí comecei a trabalhar com produção cultural, né? Porque eu levo em consideração alguns conceitos, ô Fernanda, como por exemplo o conceito de geração de felicidade. Você já ouviu falar no Botão? Botão no país? É, porque o Tico é o primeiro país do mundo a instituir o Ministério da Felicidade. Então eles perceberam que povo mais feliz aumenta o PIB, diminui gasto com segurança, aumenta a produtividade com educação. Claro, claro, faz todo sentido. E aí, eu, trabalhando na produção cultural, a gente entende que pra você aumentar o indicador de felicidade, você tem basicamente seis coisas que você precisa trabalhar. Segurança, educação, cultura, tecnologia, religiosidade. E dentro da ação que eu faço, eu tento aumentar a felicidade do povo atuando com o que eu acredito que vai possibilitar esse aumento. E tem evento amanhã, inclusive, né? Tem evento amanhã em Trindade. A última apresentação desse projeto, o projeto Goiás Pop, ele foi aprovado pela Lei Goiásis, pela Secretaria de Cultura do Estado. Teve o apoio fundamental da nossa amiga Ana Carol, do Café Munho Fino, né? Porque sem as empresas a gente não consegue fazer isso. São três apresentações, já executamos duas e amanhã é a última. Não percam! E quem vai cantar? Quem vai se apresentar? O Goiás Pop, ele é um projeto fixo, onde são... Eu posso dizer com toda certeza, um dos três maiores expoentes aqui do Estado, né? Com uma história bem legal de vinte e cinco anos de carreira, levou o nome do Estado pra frente, que é Nila Branco. O Anderson, do Mr. Jim, né? E o Marco Antonini. Ótimo, ótimo. Tem participação especial de Ítalo Schur, Vanessa Almeida também. Isso mesmo, nasce uma estrela. Vanessa, pra quem não sabe, é sobrinha da Nila. E a Nila tá fazendo um coaching com ela aí, ela tá indo bem, viu? Amanhã, dez de agosto, às dezenove horas, no Carreiródromo, em Trindade, entrada solidária, né? Entrada solidária, dois quilos de alimento, que serão recolhidos pela prefeitura e depois distribuídos pros mais carentes ali da região. Maravilha! E se tem mais projetos aí na Cartola, que eu sei que você não para de produzir, você tá o tempo inteiro pensando... Tem, tem. Tem, bastante, bastante. Acabei de aprovar o Festival de Blues, Festival Internacional de Blues, saiu pela Rouanet. Amo, 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 amo. Saiu pela Rouanet, agora assim, a gente só tá esperando publicar, né? Mas já sei que foi aprovado. E assim, empresários, não só goianos, como do Brasil, apoiem projetos culturais com seus tributos, né? Hoje eu fiz questão de vir aqui, Fernanda, não só pra falar do Goiás Pop, que vocês estão apoiando a gente desde o início, né? Mas principalmente pra dizer que é muito importante as empresas apoiarem projetos culturais com a sua tributação. Sem custo pra empresa, como é que é isso? Funciona da seguinte maneira, o empresário, ele tem todo mês, por exemplo, o Goiás utiliza ICMS. Todo mês ele tem que recolher o valor do ICMS das mercadorias que circulou, que ele vendeu e tudo mais, né? As empresas de lucro real, elas podem distribuir também o imposto de renda. Claro que cada programa com a sua regra. Agora eu digo pra você o seguinte, quando você paga o seu tributo, você empresário, paga o tributo pro governo? Sensacional, porém ele é diluído em várias ações e você não tem... Como é que eu posso te dizer? Você não sabe exatamente pra onde foi, porque tá no meio do bolo. Quando você direciona pra um projeto cultural, o bacana da história é o seguinte, é uma compensação. E você vê acontecer, né? E a sua marca vai junto. Entende? Porque o projeto cultural, ele exige que 10% do valor do projeto seja utilizado pra divulgação. Então, obrigatoriamente, a marca da empresa vai aparecer aí. Entendeu? E a gente sabe que fazer marketing é caro. É caro. Sabemos disso. Então, ou seja, por que não aproveitar um tributo que você obrigatoriamente já vai pagar, né? Pra valorizar artistas locais, cultura local, divulgar mais a característica do Estado, do Goiás, do Goiano. Entendeu? Com um tributo que você já gasta. E quem quiser saber mais desses programas, esses projetos que você desenvolve, como que pode entrar em contato. Às vezes quer conhecer os artistas, né? Fernanda, quer participar, quer ter aqui... Sensacional. É, rede social, arroba Minduim Produções, ou então, através do nosso site, tem lá contato, tudo, minduimproduções.com.br. Excelente. Obrigada, Álvaro. Bom demais ter você aqui com a gente. Agradeço. Agradeço, reitero a todos, apoie a cultura. Pessoa física também pode, sabia? É? Também pode. Como é que é? Da mesma forma? É da mesma forma. No imposto de renda, tem um percentual dele que você pode direcionar, destinar pra projeto cultural. Então, apoie a cultura local, a gente sabe que as leis de incentivo, elas existem pra fomentar o mercado da cultura e gerar emprego e renda pra cadeia produtiva do setor. Quando você faz isso, você tá empregando gente, entende? Então, isso é muito bacana. Vamos reforçar o convite, então? Convite fica pra amanhã, Trindade, Festival de Gastronomia de Trindade, a partir das... Dezenove horas. Nove horas, Goiás Pop, Entrada Solidária, dois quilos de alimento, não percam, porque as duas edições anteriores foi sensacional. Foram incríveis. O pessoal canta, todo mundo canta junto, porque conhece os três há muitos anos. E Nila Branco a gente não pode negar, tem tema de novela, vários, entendeu? Então, não percam, vai ser sensacional e é de alta qualidade. Valeu, Álvaro, obrigada. Nos conte, nos informe aí dos próximos projetos, a gente faz questão de divulgar aqui e convidar as pessoas pra participarem também. O Fernanda, deixa eu aproveitar, tem mais um recadinho. Também captei recurso pra um projeto chamado Bandolim Elétrico. O Bandolim Elétrico, ele é do maestro Neymarques. O maestro Neymarques é um cara amigo meu, de São Paulo. Ele tem três Grammys internacional de trilha de cinema. Ele faz trilha pra Globo, saca? E ele é o arranjador do Hungria, hip-hop. Nossa, fantástico. Não, teremos, só que teremos a apresentação do projeto Bandolim Elétrico, seriam duas. Eu tô verificando o local em Aparecida, com meu amigo Eider, da Secretaria. E também já consegui a Fernandinha do Plante Cultura, que inclusive viria aqui comigo hoje, mas ficou presa no trânsito. A Fernandinha conseguiu lá na UFG. Então, teremos uma oficina gratuita pra músico e no dia seguinte o show. Com maestro renomado internacionalmente. Não percam, acompanhem as redes aí. Isso é sensacional, oficina gratuita pra músico, né? As informações também estão no site. Também estarão no site e nas redes sociais, Mendoim Produções. Mendoim Produções. Galera, não é amendoim, é Mendoim, com M. Arroba Mendoim Produções. Lembra do Snoop do Charlie Brown? Sim. Então, sou idiota. Sempre bom estar com você, Álvaro. Obrigado, Fê. Obrigado, Fê.